Desperte e seja feliz. Quem sintoniza com a mente divina sempre exterioriza a paz, irradiando em comum a alegria de viver. Qual raio de sol que oscula o pântano com a mesma tranquilidade o faz com a pétala de rosa, não se aturdindo na algarávia nem se alterando no silêncio? 2. Frui da harmonia que absorve e perturbação alguma o desestrutura, porque entende que o perseguidor está enfermo e o adversário estagia em patamar inferior da evolução. 3. Em vez de revidar o mal que lhe impõe, oferece o amor que lhes falta, em forma de perdão e de fraternidade que necessitam. 4. Nunca hostiliza ninguém, porque superou as heranças do primarismo, aspirando às vibrações elevadas dos planaltos da felicidade, onde se encontra psiquicamente. 5. Sente-se estimulado à evolução e mais se doa por constatar quão imensa é a carência daqueles que ainda se estorcegam nas paixões perturbadoras. O hálito de Deus, que a tudo vitaliza, nele encontra receptividade e penetração, por isso é feliz. 4. As incompreensões Pessoa alguma logra vencer a jornada terrestre sem enfrentar os obstáculos necessários ao seu processo de iluminação interior. 5. Dentre muitos, aqueles de natureza moral fazem-se os mais mortificadores, desafiando as resistências íntimas e conspirando contra a harmonia pessoal. 6. Destaca-se, entre esses, no relacionamento social, a incompreensão criadora de situações lamentáveis. 7. A incompreensão tem raízes em comportamentos íntimos que se mascaram, renovando as formas de agressão e mantendo a mesma acidez. 8. A inveja é-lhe estimuladora, provocando situações insustentáveis. 9. A competição malsã encoraja-a, buscando derrubar o aparente adversário. 10. A malícia favorece o intercâmbio para a sua ação mórbida, espalhando suspeitas e calúnias. 11. A incompreensão está em germe na alma humana, ainda em processo de crescimento. 11. Herança dos instintos agressivos reponta com insistência nas mentes e busca residência nos corações. 12. Em razão da inferioridade dos homens, a incompreensão fomenta o desabar de excelentes construções de amor. 12. Os mais abenegados, promotores do progresso, padeceram a incompreensão dos seus coelhos. 13. Abraçados ao ideal, não podiam compactuar com os frívolos e os maus que o buscavam em tentativa de amizade para desviá-los do compromisso. 14. Os santos experimentaram na carne, espezinhados e perseguidos nos grupos de onde se originavam. 15. Os missionários do bem se viram sacrificados e confundidos porque não pararam cedendo nos seus ideais. 15. Os invejosos crivaram-nos de espinhos e dores, gozando por vê-los quase sucumbir. 16. Ninguém conseguirá caminhar em paz na multidão. 17. As diferenças ideológicas e morais, vibratórias e culturais, não deixarão, por enquanto, que a fraternidade ajude e o amor ampare. 17. Perdoa os teus perseguidores. Eles já são infelizes em razão do que cultivam no íntimo e do que realmente são. 18. Prossegue em confiança sem te deteres para examinar as incompreensões do caminho. 19. Os apedrejadores adotam a tarefa de somente agredir, se tu, quem avança, compreendendo. 19. Todo mal que te façam não te fará mal. 20. Pelo contrário, promover-se-á a estágio superior se souberes enfrentar a situação. 21. O teu exemplo de humildade ser-lhe-ás um chamado à renovação, à paz. 21. Não te detenhas nem te entristeças diante das incompreensões. 22. Nunca agradarás aos exigentes, aos irresponsáveis, aos ignorantes. 23. Agrada, então, a tua consciência do bem e prossegue com alegria íntima pelo roteiro que elegeste e não olhastes para trás. 23. Jornado, até a tua consciência do bem e prossegue com alegria íntima pelo roteiro que ele acreditam do roteiro. 24. Talvez que ele gastasta de solução mais do Roger precisely. 36. Talvez que ele está em nome depletor foram HOLIDia com alegria queen näira por coisas do ser emслиve de 보겠습니다.